Fala pessoal, tudo bem? Boa noite! Como é que vocês estão? Então, fazendo esse vídeo aqui, mais pra galera aí que fez a prova hoje de guarda municipal aqui de Vinhedo, né? Fala aqui de Vinhedo, né? Mas da prefeitura de Vinhedo, né? Que eu não moro em Vinhedo, né, pessoal? Então assim, quais são meus comentários, né, sobre essa prova? Primeiro aqui, quero mostrar pra vocês, esse é o gabarito, tá? Vocês podem pausar aí. E conferir, tá? Aqui tá o gabarito de guarda feminino, né? E o masculino, tá? Então assim, antes de eu falar as impressões sobre esse concurso, né, o que eu achei, qual foi o meu desempenho. Eu não gosto de falar nota, quanto que eu acertei, mas vamos falar só pra gente ter um parâmetro pra saber qual que será a nota de corte. Então assim, ó, é um concurso bom, né? Esse concurso de Vinhedo é um concurso muito bom, né? O padrão de remuneração é alto, né? Um padrão, assim, que se pegar a média nacional, nacional, tá? Eu falo nacional, de salário de guarda municipal, é um salário muito bom, tá? Um salário de quase oito mil reais. Aí você fala, mas o edital tá dois e oitocentos, né? É dois e oitocentos, só que daí eles pagam oitenta por cento de risco, né, de vida, né? Acho que é o RETEP, né, que chamam, né? Da área de segurança, então acrescenta acho que mais dois e duzentos ou dois e cem, não me lembro. Daí eles pagam, é, acho que é trezentos ou é quatrocentos de vale alimentação, tem mais quatrocentos reais de auxílio transporte, tem mais quinhentos reais de intrajornada, né? Eu acho que é trezentos, né? Que é trinta reais por dias trabalhado de vale alimentação, né? Eu sei que somando tudo, né, esses benefícios aí, dá uns sete mil e uns quebrados, né? Sete mil e trezentos, sete mil e alguma coisa. Porém, se você, sei lá, faz, pega outros plantões, né, enfim, troca plantão, pega outros plantões, faz hora extra, você ganha um pouco mais, né? E assim, eu acho outra coisa muito importante também, bem legal assim nesse concurso, é a escala, né? Doze por trinta e seis. Então, assim, você vai trabalhar aí, sei lá, doze dias no mês, né, pra ganhar um salário desse, eu acho que é digno, né? Eu acho que é muito bom, tá? Aí, um salário desse, né, explica porque muita gente tá saindo da polícia militar pra virar guarda municipal, né? Então, vamos lá, vamos sem enrolação, vamos falar da prova. O que é que eu achei da prova? Vocês sabem que meu foco de estudo, né, não é GCM, não é guarda municipal. Porém, como eu estudo pra área de segurança pública, pra polícia civil de São Paulo, são os concursos que eu venho testando o meu conhecimento, né? Então, assim, se um concurso municipal desse cobra legislação municipal da prefeitura X, cobra estatuto da guarda, cobra direito civil, meu, se cobrar coisa que não cai no meu edital da polícia civil, eu não estudo. Eu vou lá fazer essas provas só com conhecimento do que eu treino na VUNESP pra fazer prova da polícia civil, tá bom? Então, assim, essa prova daqui foram aplicadas 50 questões, né, e o meu desempenho, deixa eu falar aqui pra vocês, no final eu vou falar quanto foi que eu acertei, mas assim, ó, deixa eu falar pra vocês, o que que eu achei do nível de dificuldade? Ó, falar em dificuldade, né, isso eu não posso falar pra vocês, porque depende muito do nível de estudo que você, ou qualquer pessoa tá, né, então assim, eu falar que é fácil, né, eu, por exemplo, eu estudo todos os dias, então obrigação pra mim é ser fácil, né, se você é uma pessoa que não estuda, não tem constância no estudo, ah, estuda quando dá, ah, abriu o concurso, eu vou lá fazer, ah, pra você vai tá difícil, né, e essa é a verdade que tem que se falar, então pra você vai tá difícil. Agora, se você estuda todos os dias, pega o edital, bate, faz muita questão, lê, relê, vai no assunto, estuda, aí a prova fica fácil, entendeu? Entendeu? Então assim, o nível de dificuldade, né, é medido com o quanto que você estudou, se você estudou muito, né, a prova pra você vai tá fácil, se você não estudou nada, a prova pra você vai tá muito difícil, então é isso assim que a gente tem que falar, então eu não vou falar se foi fácil ou foi difícil, né, eu deixo aí a opinião pra vocês, se vocês quiserem comentar aí no vídeo, é, mas assim, o que que me surpreendeu? Vamos lá, qual foi meu ponto de dificuldade nessa prova? Conhecimentos específicos, pra mim foi muito bom, né, em conhecimentos específicos eu só errei duas questões, beleza, é, vamos lá, informática, informática vieram cinco questões, eu errei uma apenas, né, e essa questão que eu errei de informática não cai pra mim no concurso da Polícia Civil, eles cobraram a questão 25 que falava de PowerPoint, eu não estudo PowerPoint porque não cai, então eu errei essa questão, então assim, eu falo pra, eu falo por mim, né, eu não fiquei triste não ter acertado essa questão porque eu sei que eu não estudei, então se eu não estudei e eu errei, então eu não tenho sentimento sobre essa questão aqui, tá, mas as demais, né, que são questões que eu estudo pra Polícia Civil, era minha obrigação acertar, e eu acertei as quatro. Raciocínio lógico, raciocínio, a prova veio matemática e raciocínio lógico junto, né, todas as questões de raciocínio lógico eu acertei, é minha obrigação acertar, agora as questões de matemática, eu errei, com exceção de algumas que eu briguei lá na, briguei mesmo na unha e consegui acertar, mas eu errei algumas, não foi muito bom. Indo agora aqui pro português, o português, pessoal, dessa banca, né, que é a Avance SP, assim, é uma banca que meio que imita a Vunesp, né, elas são, é múltiplas questões, são seis questões, mas eu achei o português dela totalmente, assim, diferente dos padrões de questões de português que eu faço na Avunesp, né. Um exemplo, eu vou te falar, eu fiz concurso, posso te dizer que esse ano inteiro, todos os meses eu tô fazendo uma prova de concurso da Avunesp, e a Avunesp, em nenhuma prova de concurso dessa, ela deixou de perguntar alguma coisa relacionada à crase, relacionada à colocação pronominal, relacionada à, o que mais, crase, colocação pronominal, acentuação, emprego de acento, né, vírgula, tal, e essa banca não cobrou nada disso, ela veio totalmente diferente, cara, assim, de um padrão de banca de cobrar em concurso, né, eu acho que a dificuldade de muita gente, de vocês aí, não sei, né, posso estar errado, né, o português, né, e a matemática, acho que a pedra no sapato aí pode ter sido isso, tá, e agora sem enrolação, vamos lá, quantas questões eu acertei nessa prova? Eu acertei nessa prova, claro que assim, não considerando os recursos, né, e possíveis questões de anulação, inclusive se vocês vislumbrarem alguma questão, porque eu ainda não analisei fio a fio as questões, pra ver se tinha alguma passível de anulação, mas se vocês vislumbraram alguma questão aí passível de anulação, comenta, pra gente discutir e saber se realmente é passível ou não, de anular, né, de pedir anulação nessa prova, mas eu acertei de 50 questões, eu acertei 38 questões, tá, e isso não é mentira pra aparecer em internet nem nada, ó, aqui tá minha prova, né, essa é minha prova, tô folheando aqui de trás pra frente, acertei 38 de 50, é só mesmo pra falar, pra gente poder ter mais ou menos, né, comentem aí qual que vocês acham que vai ser a média de corte dessa, dessa prova, né, o que vocês acham, e de fato, galera, eu não, eu não, meu foco não é fazer os concursos de guarda, eu faço os concursos de guarda, eu acabo passando os concursos de guarda, e muitos eu não assumo, cara, quer dizer, eu não assumo, né, os concursos de guarda, mas esse daqui dá pra se pensar em assumir, né, devido ao salário, né, a 12 por 36 e ainda com 3 folgas, hein, tem 3 folgas, pessoal, 3 folgas nesse concurso, isso é um concurso mãe, é o sonho de todo mundo, e eu vou te falar, paga melhor que a polícia civil, pra investigador e escrivão, viu, paga muito melhor, né, então, comentem, fale aí o que vocês acharam do resultado dessa questão, dessa prova, né, deixa um comentário aí, se você não é inscrito, segue o canal, a gente que é criador de conteúdo independente, não tem patrocínio nenhum, isso ajuda muito, é, a gente, a crescer, né, ter mais visualização, então deixa um joinha aí, curte, um abraço pra vocês, bom domingo pra todos, né, boa semana aí pra vocês também, e cara, e uma dica assim que eu dou, se é o sonho de vocês, né, passar num concurso público, seja da área de segurança ou qualquer outra área, né, acho que o fundamental é estudar, né, não desista de estudar, põe o estudo, né, em primeiro lugar, sei que a gente tem outras obrigações, mas, se dedique, né, nisso, se dedique no teu plano, no teu projeto, no teu sonho, e se você estuda, e se você não para, né, você começa a passar em todos os concursos que você fizer, tá bom? Um super abraço, fiquem com Deus, boa semana, e vamos pra cima!